A Doutrina Secreta, volume 1, A Cosmogênese, Helena Blavatsky, Proêmio, Páginas de uns anais pré-históricos. Ante os olhos da escritora está um manuscrito arcaico, uma coleção de folhas de palma que se tornaram impermeáveis à água e imunes à ação do fogo e do ar, por algum processo específico desconhecido. Vê-se na primeira página um disco de brancura sem mácula, destacando-se sobre o fundo de um negro intenso. Na página seguinte aparece o mesmo disco, mas com um ponto no centro. O primeiro, sabem todos aqueles que se dedicam a estes estudos, representa o cosmos na eternidade, antes do despertar da energia ainda em repouso, a emanação do verbo em sistemas posteriores. O ponto no círculo atenta ao imaculado, espaço e eternidade em pralaia, indica a aurora da diferenciação. É o ponto dentro do ovo do mundo, o germe interno de onde se desenvolverá o universo, o todo, o cosmos infinito e periódico. O único círculo é a unidade divina de onde tudo procede e para onde tudo retorna. Sua circunferência, símbolo forçosamente limitado, porque limitada é a mente humana, indica a presença, abstrata e sempre incognoscível, e seu plano, a alma universal, embora os dois sejam um, sendo branca a superfície do disco e negro todo o fundo que os rodeia. Isso mostra que esse plano é o único conhecimento, não obstante ainda o obscuro e nebuloso, que ao homem é dado alcançar. No plano tem origem as manifestações manvantáricas, porque é naquela alma que durante o pralaia dorme o pensamento divino, nota 1, no qual jaz oculto o plano de todas as cosmogonias e teogonias futuras. É a vida una, eterna, invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim, mas periódica em suas manifestações regulares, em cujos intervalos reina o profundo mistério do não ser. Inconsciente, mas consciência absoluta, incompreensível, mas a única realidade existente por si mesma. Em suma, abre aspas, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão, fecha aspas, seu atributo único e absoluto que é ele mesmo, o movimento eterno e incessante, é chamado esotericamente o grande alento, nota 2, que é um movimento perpétuo do universo, no sentido de espaço sem limites e sempre presente. O que é imóvel não pode ser divino, mas de fato e na realidade nada existe absolutamente imóvel na alma universal. Quase cinco séculos antes de nossa era, Neucipo, preceptor de Demócrito, sustentava que o espaço estava cheio de átomos animados de um movimento incessante, que dava origem no fim de certo tempo, e quando eles se agregavam a um movimento rotatório, ocasionado pelas colisões mútuas e os movimentos laterais daí resultantes. A mesma coisa ensinaram Epicuro e Lucrécio. Acrescentando apenas ao movimento lateral dos átomos a ideia de afinidade, que é um princípio oculto, desde o começo do que constitui a herança do homem, desde o primeiro aparecimento dos arquitetos do globo em que vivemos, a divindade não revelada foi reconhecida e considerada sob o seu único aspecto filosófico, o movimento universal, a vibração do alento criador na natureza. O ocultismo sintetiza assim a existência una, abre aspas, a divindade é um fogo misterioso vivo ou movente, e as eternas testemunhas desta presença invisível são a luz, o calor e a umidade, fecha aspas. Tria de esta que abrange todos os fenômenos da natureza e lhes é a causa, nota 3. O movimento intracósmico é eterno e incessante, o movimento cósmico, o que é visível ou objeto da percepção, é finito e periódico, como eterna abstração é o sempre presente, como manifestação é finito, na direção do futuro e da direção do passado, sempre estes dois o alfa e o ômega das reconstruções sucessivas. O cosmos, o número, não tem nada que ver com as relações causais do mundo fenomenal, só em relação à alma intracósmica, ao cosmos ideal no imutável pensamento divino é que podemos dizer, abre aspas, jamais teve começo, nem jamais terá fim, fecha aspas. Quanto ao seu corpo ou organismo cósmico, ainda que se não possa dizer que haja tido uma primeira construção ou deva ter uma última, em cada novo manvantara, pode esse organismo ser havido como o primeiro e o último de sua espécie, pois evoluciona cada vez para um plano mais elevado, dizíamos nós há alguns anos, abre aspas, a doutrina esotérica ensina, tal como o budismo e o brahmanismo e também a cabala, que a essência una, infinita e desconhecida, existe em toda a eternidade e que é hora ativa, hora passiva, em sucessões alternadas, regulares e harmônicas. Na linguagem poética de Manu, chamam-se esses estados dias e noites de Brahma. Este último se encontra desperto ou adormecido. Os svabavikas ou filósofos da mais antiga escola do budismo e que ainda existem no Nepal, limitam suas especulações ao estado ativo da essência. Aqui dão o nome de svabavart e pensam que é insensato construir teorias acerca do poder abstrato e incognoscível em sua condição passiva. Daí o serem chamados ateus pelos teólogos cristãos e pelos sábios modernos, incapazes de compreender a lógica profunda daquela filosofia. Os teólogos não querem admitir outro deus, senão o que personifica as potências secundárias que deram forma ao universo visível. Aquele que passou a ser o deus antropomórfico dos cristãos. O Jeová masculino, branindo no meio dos trovões e dos raios. Por sua vez, a ciência racionalista considera os budistas e os svabavikas como os positivistas, entre aspas, das idades arcaicas. Se olharmos a filosofia destes últimos em apenas um de seus aspectos, poderão os nossos materialistas ter razão à sua maneira. Sustentam os budistas que não há criador, mas uma infinidade de potências criadoras, que formam em seu conjunto a substância una e eterna, cuja essência é inescrutável e, por conseguinte, insuscetível de qualquer especulação por parte de um verdadeiro filósofo. Sócrates recusava-se invariavelmente a discutir sobre o mistério universal, e nem por isso ocorreu a ninguém acusá-lo de ateísmo, exceto aqueles que desejavam sua morte. Ao iniciar-se um período de atividade, diz a doutrina secreta, dar-se uma expansão daquela essência divina, de fora para dentro e de dentro para fora, em virtude da lei eterna e imutável, e o universo fenomenal ou visível é o resultado último da longa cadeia de forças cósmicas, postas assim em movimento progressivo. Do mesmo modo, quando sobrevém a condição passiva, efetua-se a contração da essência divina, e a obra anterior da criação se desfaz gradual e progressivamente. O universo visível se desintegra, os seus materiais se dispersam, e somente as trevas, entre aspas, solitárias se estendem, uma vez mais, sobre a face do abismo, entre aspas. Para usar uma metáfora dos livros secretos, que tornará ainda mais clara a ideia, uma expiração da essência desconhecida, entre aspas, produz o mundo, e uma inspiração o faz desaparecer. É um processo que se observa por toda a eternidade, e o nosso atual universo não representa senão um dos termos da série infinita, que não teve princípio nem terá fim. Fecha aspas, nota 4. O trecho acima será explicado, até onde for possível na presente obra. E se bem que nada contenha de novo para o orientalista, tal como se acha escrito, Sua interpretação esotérica pode encerrar muita coisa, que até o momento permaneceu completamente ignorada dos eruditos ocidentais. A primeira figura é um disco simples. A segunda é um disco com um ponto no centro. Um símbolo arcaico que representa a primeira diferenciação nas manifestações periódicas da natureza eterna. Sem sexo e infinita. Na terceira fase, o ponto se transforma em um diâmetro. É o símbolo da mãe natureza, divina e imaculada, no infinito absoluto, que abrange todas as coisas. Quando o diâmetro horizontal se cruza com o vertical, o símbolo se converte na cruz do mundo. A humanidade alcançou sua terceira raça raiz. É o signo do começo da vida humana. Quando a circunferência desaparece, ficando apenas a cruz, este signo representa a queda do homem na matéria. Começando então a quarta raça. A cruz inscrita no símbolo simboliza o panteísmo puro. Suprimido o círculo, passa a ser um símbolo fálico. Tinha o mesmo significado, afora outros especiais, que o tal o inscrito no círculo, ou que o martelo de Thor, a chamada cruz Jaina, ou simplesmente suástica, dentro de um círculo. Por meio do terceiro símbolo, o círculo dividido em dois pelo diâmetro horizontal, se dava a entender a primeira manifestação da natureza criadora, ainda passiva, porque é feminina. A primeira percepção vaga que o homem tem na procriação é feminina, pois o homem conhece mais de perto a mãe que o pai. As divindades femininas eram, por isso, mais sagradas que as masculinas. A natureza é, portanto, feminina, e até certo ponto, objetiva e tangível. E o princípio espiritual que a fecunda permanece oculto. Nota 6. Acrescentando uma linha perpendicular ao diâmetro horizontal, formou-se o tal, a mais antiga forma desta letra. Este foi o símbolo da terceira raça raiz, até o dia de sua queda simbólica, ou seja, a separação dos sexos por evolução natural. Então, a figura passou a imagem de um círculo, com um traço na vertical, ou a vida assexual modificada e dividida, um duplo signo ou hieróglifo. Com as substâncias de nossa quinta raça, veio a ser em simbologia o sacre, e, em hebreu, o nkavva, das raças primitivamente formadas. Transformou-se depois no emblema egípcio da vida. E, mais tarde ainda, no signo de Vênus. A seguir vem a suástica, o martelo de Thor ou a cruz hermética atual, separada completamente do círculo e, portanto, fálica. O símbolo esotérico do Kali Yuga é a estrela de cinco pontas invertida, isto é, com duas pontas viradas para cima, cornos, signo da feitiçaria humana, posição que todo ocultista reconhecerá como pertencente à mão esquerda, entre aspas, e empregada na magia cerimonial. Nota 7 É de se esperar que a leitura do presente livro contribua para modificar as ideias errôneas que, em geral, o público tem a respeito do panteísmo. Erram e cometem injustiça os que consideram ateus os ocultistas, budistas e advaístas. Se todos não-filósofos mostram-se pelo menos lógicos, baseando-se os seus argumentos e objeções no mais estrito raciocínio. Em verdade, se encararmos o Parabrahman dos hindus como representante das divindades ocultas e nominadas de outras nações, veremos que esse princípio absoluto é o protótipo do qual foram copiadas todas as demais. Parabrahman não é Deus como não é um Deus. Abre aspas É o supremo e o não-supremo. Paravara Fecha aspas, nota 8 É o supremo como causa e o não-supremo como efeito. Parabrahman é simplesmente como realidade sem par. O cosmos que tudo contém, ou melhor, o espaço cósmico infinito. No sentido espiritual mais elevado, naturalmente. Sendo o Brahman neutro, a raiz suprema, imutável, pura, livre, incorruptível. Abre aspas A verdadeira existência única, paramástica. Fecha aspas E o absoluto, shit, ou shayatania. Inteligência, consciência. Não pode conhecer. Abre aspas Porque aquilo não pode ser sujeito de cognição. Fecha aspas Pode-se dizer que a chama é a essência do fogo? A essência é a Abre aspas A vida e a luz do universo. O fogo e a chama visíveis são a destruição, a morte e o mal. Fecha aspas Abre aspas O fogo e a chama destroem o corpo de um arhat. Sua essência o torna imortal. Fecha aspas Nota 9 Abre aspas O conhecimento do espírito absoluto, tal como a refulgência do sol e o calor do fogo. Não é outra coisa senão a própria essência absoluta. Fecha aspas Diz Sankarasharya É o espírito do fogo, entre aspas, não o fogo em si mesmo. Portanto, abre aspas Os atributos deste último, o calor e a chama não são atributos do espírito, e sim daquilo de que o espírito é a causa inconsciente. Fecha aspas Você está ouvindo o canal, eu ouvi aquele livro. Não é a proposição anterior a verdadeira chave da filosofia dos últimos rosacruzes? Para Brahman, em suma, é a agregação coletiva do cosmos em sua infinidade e eternidade, o aquilo e o isto, a que se não podem aplicar agregados distributivos. Nota 10 Abre aspas No princípio, isto era ele mesmo, um somente. Fecha aspas Nota 11 O grande Sankarasharya esclarece que isto se refere ao universo, jagat, e que as palavras, no princípio, significa antes da reprodução do universo fenomenal. Quando, pois, os panteístas se fazem eco dos Upanishads, que declaram, como também a doutrina secreta, que isto não pode criar, não estão negando a existência de um criador, ou melhor, de um agregado coletivo de criadores. O que fazem é simplesmente recusar, com muita lógica, atribuir o fato de criação, entre aspas, e especialmente o da formação. Coisas que são finitas, há um princípio infinito. Para eles, para Brahman, é uma causa passiva, porque absoluta. É o mukta incondicionado. Recusam-lhe apenas a onisciência e a onipotência limitadas, já que também se trata de atributos, refletidos nas percepções dos homens. E porque, sendo o Parabrahman, o Todo Supremo, o Espírito e a Alma, sempre invisíveis, da natureza imutável e eterna, não pode ter atributos. O absoluto exclui naturalmente a possibilidade de toda relação com a ideia de finito ou condicionado. E quando os Vedantinos afirmam que só a emanação do Parabrahman possui atributos, emanação que eles chamam Ishvara, em união com Maia e Avidya, agnosticismo ou ciência negativa antes que ignorância. Dificilmente se verá ateísmo em tal concepção. Nota 12 Pois que é impossível existirem dois infinitos ou dois absolutos em um universo, que se supõem sem limites. Como se há de conceber aquela existência em si mesma, criando pessoalmente? Para os sentidos e percepções dos seres finitos, aquilo é o não ser, no sentido de que é a seidade una. Porque neste todo jaz latente sua coeterna e coeva emanação ou irradiação inerente, a qual ao se converter periodicamente em Brahma, a potência masculino-feminina, se expande no universo manifestado. Abre aspas. Narayana movendo-se sobre as águas, abstratas, do espaço. Fecha aspas. Transforma-se nas águas de substância concreta, impulsionadas por ele, que venha a ser agora o verbo ou logos manifestado. Romanes ortodoxos, aqueles que mais se opõem aos panteístas e aos advaitas, classificando-os como ateus. Tem que admitir, se Manu é alguma autoridade na matéria, a morte de Brahma, o Criador, ao terminar cada ciclo desta divindade, cem anos divinos, período que exigiria quinze cifras para ser expresso em anos comuns. No entanto, nenhum de seus filósofos entende essa morte, entre aspas, em outro sentido que não o de um desaparecimento temporário do plano manifestado da existência, ou como um repouso periódico. Os ocultistas estão assim de acordo com os filósofos vedantinos advaitas a respeito desta doutrina, e demonstram a impossibilidade de aceitar-se, no terreno filosófico, a ideia de tudo absoluto fazer surgir, pela criação, ou até mesmo pela evolução, aquele ovo áureo, entre aspas, no qual se diz que penetrou para se transformar em Brahma, o Criador, desdobrando-se este depois nos deuses e em todo o universo visível. Sustentam os ocultistas que a unidade absoluta não pode converter-se na infinidade, porque o infinito pressupõe a extensão ilimitada de algo, entre aspas, e a duração deste algo. E o todo uno não é, como o espaço, sua única representação mental e física em nosso plano de existência, a Terra, nem sujeito, nem objeto de percepção. Se eu pudesse admitir que o todo eterno e infinito, a unidade onipresente, em vez de ser, na eternidade, se transformasse por manifestações periódicas, em um universo múltiplo ou em uma personalidade múltipla, tal unidade deixaria de ser una. A ideia de Locke, de que, abre aspas, o espaço puro não é capaz nem de resistência, nem de movimento, fecha aspas, incorreta. O espaço não é nenhum vazio sem limites, entre aspas, nenhuma plenitude condicionada, entre aspas. Mas uma coisa e outra coisa. E sendo no plano da abstração, a divindade sempre ignota que é um vazio só para a mente finita. E no plano da percepção maiávica, o plenum, o continente absoluto de tudo o que é, seja manifestado ou não manifestado, é por conseguinte aquele todo absoluto. Não há diferença alguma entre as palavras do apóstolo cristão. Abre aspas. E o que diz o Rishi Hindu? Abre aspas. O universo vive em Brahma. Dele procede e a ele voltará. Fecha aspas. Porque Brahma, neutro, o não manifestado, é aquele universo em abscondito. E Brahma, o manifestado, é o Logos macho-fêmea. Nota 14. Dos dogmas ortodoxos. O Deus do apóstolo iniciado, assim como o do Rishi, é ao mesmo tempo o espaço invisível e o visível. Em simbolismo esotérico, o espaço é chamado Mãe, Pai, Eterno de sete peles. E é constituído de sete capas. Desde sua superfície não diferenciada até a diferenciada. Abre aspas. Que é que foi e será? Ajo ou não o universo? Existam ou não deuses? Fecha aspas. Pergunta o Catecismo esotérico Cenzar. E a resposta é o espaço. O que se recusa a aceitar não é o deusuno desconhecido. Sempre presente na natureza. Ou a natureza em abscondito. Mas o deus do dogma humano e o seu verbo humanizado. Em sua incomensurável presunção e no orgulho e vaidade que lhe são inerentes, criou o homem o seu deus. Pelas próprias mãos sacrílegas. E com os materiais que encontrou em sua mísera substância cerebral. E o impôs ao gênero humano como uma revelação direta do espaço uno e não revelado. Nota 15. O ocultista aceita a revelação como procedente de seres divinos, mas finitos. Das vidas manifestadas, mas não da vida una não manifestada. Daquelas entidades chamadas homens primordiais. Os espíritos planetários de todas as nações que foram considerados deuses pelos homens. O ocultista considera também ad-shakti, a emanação direta de mula-pracriti, a eterna raiz de aquilo. E o aspecto feminino da causa criadora, brahma, em sua forma akáshica de alma universal. Como maia, filosoficamente, e causa da maia humana. Esse modo de ver não o impede, porém, de crer em sua existência por todo o tempo em que esta perdura, isto é. Durante um mahamanvatara. Nem de aplicar o akasha, a irradiação de mula-pracriti. Afins práticos. Nota 16. Visto que a alma do mundo está relacionada com todos os fenômenos naturais, conhecidos ou desconhecidos da ciência. As religiões mais antigas do mundo, esotéricamente, porque todas têm uma só raiz ou fundamento esotérico. São a indostânica, a masdeísta e a egípcia. Segue-se a dos caldeus, produto das anteriores. Hoje, inteiramente perdida para o mundo. Exceto no sabeísmo, desfigurado pela interpretação atual dos arqueólogos. Depois, passando por certo número de religiões de que falaremos mais adiante, vem a judaica, que esotericamente acompanha a linha do magismo babilônico. Como se vê na cabala. E, esotericamente, é comum no Gênesis e no Pentateuco, uma coletânea de lendas alegóricas. Lidos à luz do Zohar, os quatro primeiros capítulos do Gênesis são os fragmentos de uma página altamente filosófica de cosmogonia. Vistos em sua aparência simbólica, não passam de um conto para crianças. Um espinho incômodo cravado no flanco da ciência e da lógica. Efeito evidente de karma. Deixá-los servir de prólogo ao cristianismo foi como que uma cruel vindita dos rabinos, que sabiam melhor o que significava o seu Pentateuco. Foi um protesto mudo contra a espoliação de quem era um alvo. E, em verdade, os judeus levam hoje a vantagem sobre os seus perseguidores tradicionais. As crenças esotéricas de que se trata serão explicadas à luz da doutrina universal no curso desta exposição. O Catecismo Oculto contém as seguintes perguntas e respostas. Que é aquilo que sempre é? O espaço, o eterno ano padaca, que não tem paz. Que é aquilo que sempre foi? O germe na raiz. Que é aquilo que sem cessar vai e vem? É o grande alento. Então há três eternos? Não, os três são um. O que sempre é, é um. O que sempre foi, é um. O que sempre está sendo e vindo a ser, é também um. E este é o espaço. Explica, ó Lanú, discípulo. O Uno é um círculo não enrompido. Anel. Anel. E sem circunferência, porque não está em parte alguma e está em toda parte. O Uno é o plano sem limites do círculo. Que manifesta um diâmetro somente durante os períodos manvatáricos. O Uno é o ponto indivisível que não está situado em parte alguma. E percebido em toda parte durante aqueles períodos. É a vertical e a horizontal. O pai e a mãe. A cúspide e a base do pai. As duas extremidades da mãe, que em realidade não chegam a parte alguma. Porque o Uno é o Anel, como também os anéis que estão dentro desse anel. É a luz nas trevas e as trevas na luz. Abre aspas. O alento que é eterno. Fecha aspas. Atua de fora para dentro. Quando está em toda parte e de dentro para fora. Quando não está em parte alguma. Ou seja, maia. Nota 17. Um dos centros. Nota 18. Expande-se. Expiração e inspiração. Quando se expande, a mãe se difunde e se dispersa. Quando se contrai, a mãe se encolhe e se concentra. Assim se produzem os períodos de evolução e de dissolução. Manvantara e pradaia. O germe é indivisível e ígneo. A raiz, o plano do círculo, é fria. Mas durante a evolução e o Manvantara, o seu revestimento é frio e radiante. O alento quente é o pai que devora a progênide dos elementos de múltiplas faces. Heterogêneos. E deixa os que têm uma só face. Homogêneos. O alento frio é a mãe que os concebe. Que os forma. Que os faz nascer. E que os recolhe novamente em seu seio. Para tornar a formá-los outra vez na aurora. Do dia de Brahma ou Manvantara. Para melhor compreensão dos leitores em geral. Devemos esclarecer que a ciência oculta reconhece a existência de sete elementos cósmicos. Quatro dos quais são inteiramente físicos. E o quinto, semi-material, o éter. Este último chegará a ser visível no ar até o final de nossa quarta ronda. E terá supremacia sobre os outros na quinta ronda. Os dois restantes ainda estão absolutamente fora do alcance da percepção humana. Aparecerão, todavia, como pressentimentos durante as raças sexta e sétima da ronda atual. E se tornarão de todo conhecidos na sexta e na sétima ronda, respectivamente. Nota 19. Estes sete elementos, com seus inumeráveis sub-elementos, que são muito mais numerosos que os admitidos pela ciência. Não passam de modificações condicionadas e aspectos do elemento uno e único. Este último não é o éter. Nota 20. Nem sequer o acixa, mas a fonte de ambos. O quinto elemento que a ciência hoje tende a admitir não é o éter imaginado por Sir Isaac Newton. Ainda que este lhe desse tal nome associando-o provavelmente com a éter. O pai-mãe, entre aspas, da antiguidade. Como disse Newton por intuição. Abre aspas. A natureza trabalha perpetuamente em ciclos, fazendo-o gerar fluidos de sólidos. Coisas fixas de coisas voláteis e voláteis das fixas. Coisas sutis das grosseiras e coisas grosseiras das sutis. Assim é possível que todas as coisas tenham sua origem no éter. Nota 21. O leitor não deve perder de vista que as instâncias apresentadas neste livro tratam unicamente da cosmogonia de nosso sistema planetário e do que é visível em torno dele, após um pralaia solar. Os ensinamentos secretos referentes à evolução do cosmos universal não podem ser expostos, pois não seriam compreendidos nem mesmo pelas inteligências mais esclarecidas de nossa época. E parece haver poucos iniciados. Até entre os de grau mais elevado a quem seja permitido especular a este respeito. Dizem, aliás, os mestres, com toda a franqueza, que nem sequer os Diane Chorhans, de alta categoria, penetraram jamais os mistérios além dos limites que separam as miríades de sistemas solares daquele a que se chama o Sol Central. Entre aspas. O que se traz à luz, portanto, entende só com o nosso cosmos visível, depois de uma noite de Brahma. Antes de entrar o leitor no conhecimento das instâncias do livro de Dizian, que formam a base da presente obra, é absolutamente necessário que aprenda alguns conceitos fundamentais que informam e interpenetram todo o sistema de pensamento para o qual sua atenção vai ser dirigida. Essas ideias fundamentais são poucas em número, mas de sua clara percepção depende a inteligência de tudo o que se segue. Não é necessário, portanto, encarecer ao leitor quanto importa familiarizar-se com elas antes de iniciar a leitura da obra. A doutrina secreta estabelece três proposições fundamentais. 1. Um princípio onipresente, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. 2. Está além do horizonte e do alcance do pensamento, ou segundo as palavras do Mandukia, é abre aspas, inconcebível e inefável. Fecha aspas. Para que possa compreender mais claramente estas ideias, deve o leitor adotar como ponto de partida o seguinte postulado. Há uma realidade absoluta, anterior a tudo o que é manifestado ou condicionado, esta causa infinita e eterna, vagamente formulada no inconsciente, entre aspas, e no incognoscível, entre aspas, da filosofia europeia em voga, é a raiz sem raiz de tudo o quanto foi, é e será, entre aspas. É naturalmente desprovida de todo e qualquer atributo e permanece essencialmente sem nenhuma relação com o ser manifestado infinito. É a aceidade, entre aspas, mais propriamente que o ser, sat, em sânscrito, e está fora do alcance de todo pensamento ou especulação. Essa aceidade é simbolizada na doutrina secreta sob dois aspectos. De um lado, o espaço abstrato absoluto, representando a subjetividade pura, aquilo que nenhuma mente humana pode excluir de qualquer conceito, nem conceber como existente em si mesmo. De outro lado, o movimento abstrato absoluto, que representa a consciência incondicionada. Os próprios pensadores ocidentais têm afirmado que a consciência separada da transformação é inconcebível para nós, e que o movimento é o melhor símbolo da transformação e sua característica essencial. Este último aspecto da realidade una é ainda simbolizado pela expressão o grande sopro, entre aspas, e o símbolo é bastante sugestivo para necessitar de outra explicação. Assim, o primeiro axioma fundamental da doutrina secreta é aquele um absoluto metafísico, a aceidade, representada na trindade teológica pela inteligência finita. Alguns esclarecimentos adicionais podem, contudo, ser úteis ao estudante. Herbert Spencer ultimamente modificou seu agnosticismo ao ponto de afirmar que a natureza da causa primeira, entre aspas, nota 22, que o ocultista faz derivar com mais lógica da causa sem causa, O eterno, o incognoscível, pode ser essencialmente a mesma que a da consciência que reside dentro de nós. Em uma palavra, que a realidade impessoal que interpenetra o cosmos é o puro número do pensamento. Este passo à frente o leva bem perto do princípio esotérico e vedantino. Nota 23 Para Brahman, a realidade una, o absoluto, é o campo da consciência absoluta. Vale dizer, daquela essência que está fora de toda relação com a existência condicionada, e cuja existência consciente é um símbolo condicionado. Mas, logo que saímos em pensamento, desta negação absoluta, para nós, surge o dualismo no contraste entre o espírito ou consciência e a matéria, entre o sujeito e o objeto. O espírito ou consciência e a matéria devem ser, no entanto, considerados não como realidades independentes, mas como duas facetas ou aspectos do absoluto, para a Brahman, que constituem a base do ser condicionado, seja subjetivo ou objetivo. Se consideramos essa tríade metafísica como a raiz de que procede toda manifestação, o grande sopro assume o caráter de ideação pré-cósmica. É a Fons et Orgo, da força e de toda a consciência individual, e de onde promana a inteligência que preside o vasto plano da evolução cósmica. Por outra parte, a substância raiz pré-cósmica, Mula-Prakriti, é o aspecto do absoluto que serve de substratum a todos os planos objetivos da natureza. Assim, como a ideação pré-cósmica é a raiz de toda a consciência individual, assim também a substância pré-cósmica é o substratum da matéria nos seus diversos graus de manifestação. Daí resulta que o contraste desses dois aspectos do absoluto é essencial para a existência do universo manifestado. Isolada da substância cósmica, a ideação cósmica não poderia manifestar-se como consciência individual, pois só por meio de um veículo, o PAD, de matéria, é que a consciência emerge como sendo necessária uma base física para concentrar um raio da mente universal a certo grau de complexidade. E por sua vez, separada da ideação cósmica, a substância cósmica não passaria de uma abstração vazia e nenhuma manifestação de consciência poderia surgir. O universo manifestado acha-se, portanto, informado pela dualidade, que vem a ser a essência mesma de sua existência como manifestação. Mas assim como os polos opostos de sujeito e objeto, de espírito e matéria, não são mais que aspectos da unidade una, que é a sua síntese. Assim também no universo manifestado existe algo, entre aspas, que une o espírito à matéria, o sujeito ao objeto. Esse algo, entre aspas, que a especulação ocidental presentemente desconhece, é chamado Forrat pelos ocultistas. É a ponte, entre aspas, por meio da qual as ideias existentes no pensamento divino passam a imprimir-se sobre a substância cósmica, como leis da natureza. Forrat é assim a energia dinâmica da ideação cósmica, ou então, encarado sob outro aspecto, e o médium, entre aspas, inteligente, o poder diretor de toda manifestação, o pensamento divino transmitido e manifestado por intermédio dos Jean Chorras. Nota 24 Os arquitetos do mundo visível. Assim, do espírito ou ideação cósmica provém a nossa consciência, da substância cósmica os diversos veículos em que esta consciência se individualiza e chega ao eu, à consciência de si mesma ou reflexiva. Enquanto Forrat em suas manifestações várias é o elo misterioso que une o espírito à matéria, o princípio animador que eletriza cada átomo para dar-lhe vida. O seguinte resumo dará ao leitor uma noção mais clara. 1. O absoluto O Parabrahman dos Vedantinos ou a realidade una, Sat, que é, como disse Hegel, ao mesmo tempo absoluto ser e não ser. 2. O primeiro logos O impessoal e em filosofia não manifestado. O logos precursor do manifestado é a causa primeira, entre aspas, o inconsciente, entre aspas, dos panteístas europeus. 3. O segundo logos Espírito matéria Vida O espírito universo entre aspas Purusha e Pracrti 4. O terceiro logos A ideação cósmica Mahat ou inteligência A alma universal do mundo O número cósmico da matéria A base das operações inteligentes da natureza Também chamado Mahabudhi A realidade una Seus aspectos duais no universo condicionado Nota 25 A doutrina secreta afirma além disso Dois A eternidade do universo em toto Como plano sem limites Periodicamente Abre aspas Cenário de universos inumeráveis Manifestando-se e desaparecendo constantemente Fecha aspas Chamados Abre aspas As estrelas que se manifestam Fecha aspas E Abre aspas As centelhas da eternidade Fecha aspas A eternidade do peregrino A eternidade do peregrino Entre aspas 26 É como um abrir e fechar de olhos da existência por si mesma Segundo o livro de Dzien Abre aspas O aparecimento e o desaparecimento de mundos são como o fluxo e o refluxo periódico das marés Fecha aspas Este segundo acerto da doutrina secreta é a universalidade absoluta daquela lei de periodicidade de fluxo e refluxo de crescimento e decadência que a ciência física tem observado e registrado em todos os departamentos da natureza Alternativas tais como dia e noite vida e morte sono e vigília são fatos tão comuns tão perfeitamente universais e sem exceção que será fácil compreender porque divisamos nelas uma das leis absolutamente fundamentais do universo Ensina também a doutrina secreta 3 A identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida e a peregrinação obrigatória para todas as almas centelhas daquela alma suprema através do ciclo de encarnação ou de necessidade durante todo esse período Em outras palavras nenhum budi puramente espiritual alma divina pode ter uma existência consciente independente antes que a centelha emanada da essência pura do sexto princípio universal ou seja da alma suprema haja passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal do manvantara e adquirido a individualidade primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços conscientemente dirigidos e regulados pelo karma escalando assim todos os graus de inteligência desde os manas inferior até o manas superior desde o mineral e a planta ao arcanjo mais sublime Dianne Buda você está ouvindo o canal eu ouvi aquele livro a doutrina o universo sendo sendo os seis princípios da natureza a expressão ou os aspectos vários e diferenciados do sétimo e uno a realidade única do universo seja cósmico ou microcósmico e ainda porque as permutações psíquicas espirituais e físicas do sexto Brahma o veículo de Brahma no plano da manifestação e da forma são considerados por antifrase metafísica ilusórias e maiavicas embora a raiz de todos os átomos individualmente e de todas as formas coletivamente seja o sétimo princípio ou a realidade una em sua aparência manifestada fenomenal e temporária tudo isso não é senão uma ilusão efêmera dos nossos sentidos nota 27 em seu modo de ser absoluto o princípio uno sob seus dois aspectos para Brahma e Mula Pracht não tem sexo é incondicionado e eterno sua emanação manvantárica periódica ou irradiação primária é também una andrógina e finita em seu aspecto fenomenal quando por sua vez a emanação irradia todos os seus raios são igualmente andrógenos convertendo-se nos princípios masculino e feminino em seus aspectos inferiores depois de um Pralaia quer seja o grande Pralaia ou Pralaia menor deixando este último os mundos em status quo nota 28 o primeiro a despertar para a vida ativa é o plástico a caixa o pai-mãe o espírito e a alma do éter ou seja o plano do círculo o espaço é chamado a mãe antes de sua atividade cósmica e pai-mãe no primeiro estágio do seu despertar na Cabala ele é também pai-mãe-filho mas enquanto na doutrina oriental constituem estes o sétimo princípio do universo manifestado ou Atma Budimanas espírito alma inteligência ramificando-se e dividindo-se a tríade em sete princípios cósmicos e em sete princípios humanos na Cabala ocidental dos místicos cristãos correspondem a tríade ou trindade e entre os seus ocultistas ao Jeová macho-fêmea já Ravá nisso consiste toda a diferença entre as trindades esotérica e cristã os místicos e os filósofos os panteístas orientais e ocidentais sintetizam sua síntese pré-genética na abstração divina pura os ortodoxos a antropomorfizam Hiranyagarba Hari e Sansara nota 29 as três hipostases do espírito que se manifesta o espírito do espírito supremo entre aspas título sob o qual Prithvi a terra saúda Vishnu em seu primeiro avatar são as qualidades abstratas e puramente metafísicas da formação da conservação e da destruição são também os três avastas hipóstases divinos daquele que abre aspas não parece com as coisas criadas fecha aspas Ashuta nome de Vishnu os cristãos ortodoxos sindem a sua divindade pessoal criadora em três pessoas distintas e não admitem divindade superior esta última em ocultismo é o triângulo abstrato para o ortodoxo é o cubo perfeito o deus criador ou antes a coletividade dos deuses criadores é considerado pelo filósofo oriental como brantidarshanata falsas aparências entre aspas algo abre aspas concebido em razão de aparências enganosas como uma forma material fecha aspas e que se explica como proveniente do conceito ilusório da alma humana pessoal e egoísta o quinto princípio inferior tudo isso foi expresso de maneira bastante feliz na tradução corrigida que aparece nas notas de Fitzedward Hall sobre a versão de Wilson do Vishnopurana abre aspas Brahma em sua totalidade possui essencialmente o aspecto de Prácrite tanto evolucionado como não evolucionado Mula Prácrite e também o aspecto do espírito e o do tempo o espírito ó tudo as vezes nascido é aspecto principal do Brahma supremo nota 30 o aspecto seguinte é duplo Prácrite evolucionado e não evolucionado e o último é o tempo fecha aspas cronos na teogonia grega também é representado como um deus ou agente engendrado no simbolismo sagrado aquele período do despertar do universo figura como um círculo perfeito com um ponto raiz no centro era um signo universal também o encontramos na cabala entretanto a cabala ocidental atualmente nas mãos dos místicos cristãos o ignora por completo apesar de achar-se claramente assinalado no Zohar estes sectários começam pelo fim tomam como símbolo do cronos pré-genético a cruz inscrita no círculo que denominam abre aspas a união da rosa e da cruz fecha aspas o grande mistério da geração oculta de onde provém o nome rosa cruz é o que se pode depreender de um dos mais importantes e bem mais conhecidos de seus símbolos o qual até hoje não foi jamais compreendido inclusive por parte dos místicos modernos o do pelicano que dilacera seu próprio peito para alimentar os sete filhos em verdade um credo dos irmãos rosa cruzes diretamente originado da doutrina secreta oriental brahman neutro é chamado kalahansa que significa conforme a explicação dos orientalistas do ocidente o cisne eterno ou ganso e assim também brahma o criador com isto se comete um grande erro é a brahma neutro que se deve aplicar o nome de hansa vahana o que usa o cisne como veículo e não a brahma o criador este último é o verdadeiro kalahansa ao passo que brahma neutro é hansa e a hansa como será esclarecido nos comentários tem esse presente que os termos brahma e parabrama são aqui empregados não porque pertençam a nossa nomenclatura esotérica mas simplesmente por serem mais familiares aos estudantes ocidentais você está ouvindo o canal eu ouvi aquele livro ambos são perfeitamente equipolentes aos nossos termos de uma três e sete vogais que correspondem ao todo uno e ao uno todo em tudo entre aspas tais são os conceitos fundamentais em que assenta a doutrina secreta não é esta ocasião própria para fazer-lhes a defesa ou dar provas de sua razão de ser nem podemos tampouco deter-nos em demonstrar que em verdade se acham eles no fundo de todos os sistemas de filosofia digno deste nome embora por vezes sob enganosas aparências quando o leitor os houver compreendido claramente e percebido a luz que espargem sobre todos os problemas da vida mas nenhuma identificação se tornará necessária pois a verdade lhe saltará aos olhos tão evidente como a luz do sol passo assim ao assunto de que tratam as instâncias apresentadas neste volume fazendo-as preceder de um pequeno esforço a fim de facilitar o trabalho do estudante e dar-lhe em poucas palavras uma visão panorâmica dos conceitos que ali se expõe a história da evolução cósmica tal como a figura nas instâncias é em certo sentido a fórmula algébrica abstrata da mesma evolução não deve o leitor por isso esperar que nela se encontre a explicação de todas as fases e transformações verificadas desde os primeiros passos da evolução universal até o nosso estado atual dar semelhante explicação seria tão impossível ao escritor quanto o incompreensível a aqueles que se não acham ainda em condições de penetrar sequer a natureza do plano de existência ao em que tem por enquanto confinada sua consciência as instâncias oferecem uma fórmula abstrata que se aplica mutates mutandes a toda evolução a de nossa diminuta terra a da cadeia planetária a que pertence a terra a do universo solar no qual se integra esta cadeia e assim sucessivamente uma escala ascendente até onde a nossa mente se vê compelida a deter-se exausta em sua capacidade as sete instâncias expostas neste volume representam os sete termos dessa fórmula abstrata referem e descrevem os sete grandes estádios do processo evolutivo que os puranas mencionam como as sete criações entre aspas e a bíblia como os dias da criação entre aspas a instância um descreve o estado do todo uno durante o pralaia antes do primeiro movimento da manifestação em seu despertar basta refletir um momento para compreender que tal estado não pode ser expresso se não simbolicamente pois é impossível defini-lo e até mesmo o símbolo tem que ser negativo porque em se tratando do estado do absoluto per se não pode comportar nenhum dos atributos que nos servem para descrever os objetos em termos positivos daí a razão porque tal estado só pode ser sugerido por meio da negação de todos aqueles atributos mais abstratos que os homens mais presentem do que propriamente percebem como o limite máximo a que pode chegar o seu poder de concepção a estância 2 refere-se a um estado que para a inteligência ocidental é quase tão idêntico ao descrito na primeira estância que a explanação das diferenças exigiria por si só um tratado convém portanto deixar a intuição e as faculdades superiores do leitor o assimilar até onde seja possível o significado das frases alegóricas que ali se encontram em verdade deve-se ter presente que estas instâncias falam mais as faculdades íntimas que a inteligência ordinária do homem físico a instância 3 descreve o despertar do universo para a vida após o pralaia mostra o emergir das mônadas do seu estado de absorção no uno é o primeiro e o mais alto estádio na formação dos mundos podendo aplicar-se o termo mônada tanto aos vastos sistemas solares como ao átomo mais íntimo a instância 4 expõe a diferenciação do germe entre aspas do universo na hierarquia setenária de poderes divinos conscientes que são as manifestações ativas da suprema energia una são eles os construtores e modeladores numa palavra os criadores de todo o universo manifestado no único sentido em que se faz inteligível o nome de criador entre aspas dão forma ao universo e o dirigem são os seres inteligentes que ajustam e controlam a evolução encarnando em si mesmos aquelas manifestações da lei una que conhecemos como leis da natureza entre aspas genericamente são chamados de an churrans embora cada um dos diversos grupos tenham sua denominação própria na doutrina secreta na mitologia hindu essa fase da evolução é conhecida como a criação dos deuses entre aspas a instância 5 apresenta o processo da formação do mundo em primeiro lugar matéria cósmica difusa depois o torvelinho de fogo entre aspas primeiro estádio da formação da formação de uma nebulosa a nebulosa se condensa e depois de passar por várias transformações forma um universo solar uma cadeia planetária ou um simples planeta conforme o caso a instância 6 indica as fases subsequentes da formação de um mundo entre aspas descrevendo a evolução deste mundo até o seu quarto grande período que corresponde àquele em que vivemos presentemente a instância 7 dá prosseguimento à história e traça a descida da vida até o aparecimento do homem e assim termina o livro primeiro de A Doutrina Secreta o desenvolvimento do homem entre aspas desde que surgiu sobre a terra na presente ronda até o estado em que hoje se encontra constitui a matéria do livro segundo as instâncias que formam a tese de todas as sessões estão reproduzidas mediante sua tradução em linguagem moderna apresentá-los no estilo arcaico do original com suas expressões e termos enigmáticos seria complicar e dificultar o assunto de maneira mais que inútil fazemos intercalar excertos das traduções chinesa tibetana e sânscrita do texto original em censar dos comentários e glosas acrescentados ao livro de Djan sendo esta a primeira vez que essas traduções são vertidas em uma língua europeia é quase necessário dizer que tão somente parte das sete instâncias são aqui mencionadas a publicação completa não as tornaria compreensíveis para ninguém à exceção de alguns ocultistas mais graduados A própria autora ou melhor a humilde redatora destas linhas não entende mais que os profanos aqueles trechos suprimidos Para facilitar a leitura do livro e reduzir ao mínimo as notas ao pé das páginas considerou-se útil dispor textos e comentários uns após outros empregando onde quer que se fizesse necessário nomes sânscritos e tibetanos de preferência aos originais o que só trará benefício à compreensão tanto mais que esses nomes são todos aceitos como sinônimos e os últimos são usados apenas entre os mestres e seus shilas discípulos assim é que se houvéssemos de traduzir o primeiro versículo empregando unicamente os substantivos e expressões técnicas que constam em uma das versões tibetanas e senzar teríamos literalmente o seguinte toag em zígio dormiu sete corlo zogmanas ziba todo nyug seio conch hog não tian kan não lá xo hã não tembrel xug nu não darmakaya cessou tigeng shang não havia chegado a ser barnang zah ingovunid somente toi og yin sim na noite de sung shang e yong group para nishpana etc etc tudo isso soaria como um verdadeiro abracadabra como esta obra foi escrita para esclarecimento dos estudiosos de ocultismo e não para os filólogos evitaremos o uso de termos estrangeiros sempre que possível ficam somente as palavras intraduzíveis que não se compreendam sem uma explicação mas todas elas constarão em sua forma sânscrita não é preciso recordar ao leitor que tais palavras são em quase todos os casos o resultado da última evolução daquela língua e pertencem a quinta raça raiz o sânscrito tal como hoje se conhece não era falado pelos atlantes e a maior parte dos termos filosóficos empregados nos sistemas da índia posteriores ao período do Mahabatara não figuram nos Vedas nem nas instâncias originais e sim os respectivos equivalentes o leitor não teósofo pode se bem lhe parece ver em tudo o que se segue não mais que um conto de fadas ou quando muito uma especulação de sonhadores destituída de provas ou ainda uma nova hipótese entre tantas outras científicas passadas presentes e futuras algumas já já condenadas outras em posição de simples expectativa esta hipótese em todo caso não é menos científica do que muitas das teorias a que se empresta semelhante caráter mas é certamente mais filosófica e mais provável dado o grande número de comentários e explicações necessárias as notas e referências são consignadas pela forma usual ao pé das páginas e assinaladas com letras as sentenças que devem ser comentadas alguns temas adicionais constam dos capítulos que tratam do simbolismo juntamente com informações não raro mais desenvolvidas que as dos comentários você está ouvindo o canal eu ouvi aquele livro siga-nos no instagram